Vamos forrozar meu filho, a partida agora, forrozão RB pra você curtir e se divertir Puxa neguinho É diferente não é estranho? Olha que diferente não, estranho Toda vaqueza eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaqueza eu ganho Puxa delício É forrozão É RB E a pegada é 15 babai Daqui a pouquinho a raça pra você curtir É forrozão RB O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha pulsada é estranha e o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho Toda vaqueza eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaqueza eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquezada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquezada Seu paredão é estranho, o medre é estranho, o gavé é estranho E destora minha namora até estranho E todo final de semana ela desce o farra Olha que diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho E toda vaquezada eu ganho, esfagaça meu delício O meu cavalo é estranho, o meu sapel é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puçada é estranha e o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Olha aqui toda vaquezada O baridão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho E destora o volume é estranho, minha namorada é estranha Eu tô final de semana, ela deixa eu borrar Olha aqui diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquezada eu ganho, puxa delícia Vamos embora, Forrosa É Forrosão É R.V. E a pegada é quente, papai Esse é o Forrosão R.V. A pegada é quente, Cidinho Que eu te amo, muita gente sabe Já deu bom em forma de buque Que olha pra mim, não tem maldade Maldade, só na hora do prazer E aí, se você é gostosa, se você só desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Ser mais gostoso ainda, feliz e condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Sem mais gostoso ainda, feliz e condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede o passo E a gente balançando o quarto Puxa delícia Eu te amo, muita gente sabe Já demora em forma de porquê Quem olha pra mim não vê na audaz Audaz e só tá olhando pra você E aí se você é gostosa, se você só desce a peça Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não se lago Sem mais gostos e ainda foi nesse condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não se lago Sem mais gostos e ainda foi nesse condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, vai dar passo Fazer esse balação do quarto Vai me beijar, vai dar passo E a gente vai lançando o quarto Vai me beijar, vai dar passo A gente vai lançando o quarto Vai me beijar, vai dar passo E a gente vai lançando o quarto Bolsa delício É porrazão É R.V. E a pegada é quente, bairro É R.V. E a pegada é quente, bairro Essa foi para as novinhas que o namorado não dava atenção Essa foi para as novinhas que o namorado não dava atenção Deixa essa raiva de lado, vem com o cia de paletona Deixa essa raiva de lado, vem com o cia de paletona Aproveita e volta, se navegar que é pra esse Vê descer na calção Aproveita e volta, se navegar que é pra esse Vê descer na ojão Tá unso, tá tenso Tá unso, tá tenso Tá unso, tá tenso Faz a novinha continue descendo Esse é o forrozão, é F.V. Menino A verdade existe no forró Essa foi para as novinhas que o namorado não dava atenção Essa foi para as novinhas que o namorado não dava atenção Depois a trava de lábio vem com sias e felitona Depois a raze de lábio vem com sias e felitona Aproveita e vamos na bequenga pra éxer, vai descendo até o chão Aproveita e vamos na bequenga pra éxer, vai descendo até o chão Vai! Taúso, ta tenso, Taúso, ta tenso Taúso, ta tenso, mas a novinha continua descendo Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso As novinhas continuam descendo Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso As novinhas continuam descendo Esse é o Forrosão RV Divulga aí, Zé do CD Esse é o Forrosão RV E a peca de quente, papai É repertório novo, viu? Vamos embora balançar, sem repertório novo Do Forrosão RV Chega a cantar junto assim, ó Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz santa beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Eu tenho dinheiro E eu não tenho dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não tenho dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Puxa delícia Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E me traz santa beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do marco Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Esbala na sala da lição Repertório novo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Mudar a minha tampa com a panela Ela funciona nas nossas vidas Muito mais sabor Eu tenho muito pra lidar E você tem que olhar daí Ou venha aqui buscar Te prometo não Te prometo de nada Não adianta Eu vou ficar com o meu peito pra não ter Se faltar amor Eu não quero você Se faltar amor Eu não quero você Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela tem um beijo Puxa, delício! Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sorrido por amor Vou oferecer o que eu estou do meu peito pra ela Juntar a minha café com a panela Tera que terá na nossa vida muito mais sabor Eu tenho muito pra te dar Se você quer que eu leve aí eu venho aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido que na casa comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela tem um beijo Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela tem um beijo Eita, pegada diferente não Estranha Pulsa delício É bom, Rosal É R.V. É bom demais, Júnior E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Pulsa delício É forró que tu quer Abro o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu me entreguei, me entreguei Meu coração só se machucou Foi aqui do meu lado, fico aqui Te imaginando Mas como pude cair Nessa força de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Abro o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração só se machucou Eu fiz do meu lado, fico aqui Te imaginando Mas como pude cair Nessa força de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Que me fez entender A verdade é quem Nesse menino Que já vim gravando tudo Envolvimento, diferença E eu ensino a você A você Eu vou sentar e vou brincar E vou descer mais uma vez De uma vez Na corrida e meu sucesso Na sua mente vai ficar Cento, 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 cento Cento e quicos devagar Cento, 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 cento Cento e quicos devagar Cento, 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 cento Cento e quicos devagar Mas de hoje eu vou tentar Hoje eu venho se fogar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Aqui cai, rebola, aqui cai, rebola Esclama só de fé, esse menino Esse é o forró, não me vê A verdade é índice do forró, menino É forró que tu quer Então toma Envolvimento, se serem, se eu invito a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais uma vez De uma vez Nosso ritmo é sucessional, somente vai ficar Sentou, 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 sentou界 com segura Sentou, 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 senti quico devagar Tem ao ser, sentou, sentou, senti quico devagar Traz o índio também tenta, muito bem não se alcança Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar divagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia que deixa o beck, eu vou te apresentar A desceira, subir, a qui cai, rebola A desceira, subir, a qui cai, rebola Aqui cai, rebola, aqui cai, rebola Se bora, delícia, nos teclados Esse é o forró, são RV Se vulgar, isso é do CD Esse é o forró, são RV Derruga aí, neguinho Derruga aí, neguinho Neguinho, seu bem A pegada é quente, papai Nossa, delícia Olha, eu nasci na capital e criado no interior Ei, novinha, seu filho do Doutor Ele porraquejada e porrago o paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci por fora, joia, pulseia, meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci por fora, joia, pulseia, meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Eu derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Tarsis dos paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Tarsis vai quebrando o carnavinho até o chão Quero ver muito a pegada no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Puxa, delícia Espagaça, meu delícia É bom demais, Júnior Olha, eu nasci na capital e criado no interior Ei, novinha, cegou filho do doutor Doido por voca e zeta em forró de paredão Sempre chegando pra ganhar seu coração Eu nasci por fora, joia, pulseia, meu avô Que rico na cidade pra gastar no interior Vou dar de meu cavalo Eu sou topião Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci por fora, joia, pulseia, meu avô Que rico na cidade pra gastar no interior Vou dar de meu cavalo Eu sou topião Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Tarsis dos paredão Ei, ei, respeita meu pancadão A vinhava quebrando o carnavinho até o chão Quero ver muita pega no meu paredão Vai não, ele não vai não Vai me juntar tudo e que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não, viu Dalício? Vai me juntar tudo e que não dá no meu paredão Alô Tarsis, um de boa Vamos embora, balança É forrozão, é R.V. E a pegada é 15, papai Esse é o forrozão, é R.V. Como se goia de mais sucesso, menino Vaqueira, playboy, vaqueira, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é ser longe Vaqueira, playboy, playboy A brilhante é o premio É nóis, é nóis Embora é a pegada, quem se dá fraquezada, menino É forrozão, é R.V. Minha outra é fraquezada Minha lança é meu cavalo Meus inflama de meu dor Troca pela vida de gado Os vão rolando e amassarada louca Ai no que se desce, as espanhóis é com sua boca Meu bato de mina, manda e maciúma E não rola, não sei que com sinheiro Trava no meu caminhão E na palha da fazenda O lugar é a emoção Vaqueira, playboy, vaqueira, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é ser longe Vaqueira, playboy, playboy A colateria é o premio É nóis, é nóis Vaqueira, playboy, vaqueira, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é ser longe Vaqueira, playboy, playboy A colateria é o premio É nóis, é nóis Esse é o melhor edifício do forró Divulga aí, pega em TV Esse é o forró, não é em V Dizem, já vim travando Com o beijo e eu sou Aquele braço Minha freia, vai que exata Minha lança, meu cavalo Meus diplomas e dodô Do que pela vida de gado Vou só rolando E é uma charada louca Ai, louca e se beces Pra nós é com sua boca Dessa coisa de mina Vale, mas que não vem Não rola, não sei que com sinheiro Trava no meu caminhão E na palha da fazenda O lugar é a emoção Vaqueira, playboy, vaqueira, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é veloz Vaqueira, playboy, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é veloz É nóis, é nóis Vaqueira, playboy, vaqueira, playboy Não tem muita coisa que meu cavalo é veloz Vaqueira, playboy, playboy Arranca, top, bota, banca e meu cavalo é veloz É nóis, é nóis Esse é o caminho dos pecados E churro, não é em V Derruga aí, derruga aí, negu e CD Tá alisando o CD, meu filho DJ Grafim Gravações Pedrinho Som Inferior Fazenda na praia como é dura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, tá tudo inteligente Inferior Fazenda na praia como é dura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, tá tudo inteligente Na cidade de Cavali, na cidade de Jaguar Sou Pernambuco e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama botando quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama botando quente Pagaça, meu Deus, isso! Música Inferior Fazenda na praia como é dura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, tá tudo inteligente Inferior Fazenda na praia como é dura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, tá tudo inteligente Na fazenda de Cavali, na cidade de Jaguar Sou Pernambuco e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama botando quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso e na cama botando quente Puxa, deliciou! É forração! É R.V. Música Eu vou pra velha estrada, só penso nele, abro uma cancela, peixe ele na estrada E sem amor ou ilusão, dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nele, abro uma cancela, peixe ele na estrada E sem amor ou ilusão, dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olha pro chão, olho pro chão, peixe ele na estrada Esse é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da bojada Eu vou pra vaquejada, só penso nele Eu abro a cancela, vejo ele na estrada Esse é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da bojada Esse é o povo tão RP Eu vou pra vaquejada, só penso nele Eu abro a cancela, vejo ele na estrada Esse é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da bojada Esse é o povo tão RP Eu tô sofrendo na espanhada do meu sertão Só tem cavalo, peço e acera aí fora Esse me apoio de a cancela toda hora Eu vou pra vaquejada, só penso nele Eu abro a cancela, vejo ele na estrada Esse é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da bojada Eu vou pra vaquejada, só penso nele Eu abro a cancela, vejo ele na estrada Esse é amor ou ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da bojada Eu abro a cancela, vejo ele na estrada E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar Na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez, pra aqueles que não dão fé Homem, mulher e menino, tá na hora ou não é Vamos dançar todo mundo, dançar na ponta do pé É um delício nos teclados E sou calvói, sou povozeiro, sou banheiro, sou pião Viajante com o meu feiro, trago amor no coração Vou levantar minha vida, para dançar meu pó No calor de uma turma, é impossível ficar só Mas vou cantar toda a sua vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, pra pesada, custa cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguir da minha estrada Tanto, tanto, deixa eu vida E faço tudo o que puder Vou pra forró, pra pesada, custa cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguir da minha estrada Espagaça, meu delício Danadinho Sou calvói, sou povozeiro, sou banheiro, sou pião Viajante com o meu feiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu pó No calor de uma turma, é impossível ficar só Mas vou cantar toda a sua vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, pra pesada, custa cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguir da minha estrada Tanto, tanto, deixa eu vida E faço tudo o que puder Vou pra forró, pra pesada, custa cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguir da minha estrada Balança, meu delício Um abração todo especial, nosso amigo Vamos lá nos cercados Valeu pelo show, meu querido Tchau 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 Tchau